Mas agora eu vou acionar o Leonardo Gonçalves, que está me chamando aqui, ao vivo no Balanço Geral. Ele está em Abadiânia, o Leonardo está em Abadiânia, acompanhando aí o caso do Anderson Mota Protássio. Inclusive, surgiram imagens de câmeras de segurança que flagraram o Anderson com a companheira e a enteada pouco antes do crime. Leonardo, bom dia para você. Oi, Olores, muito bom dia para você também, meu amigo. Bom dia a todos que acompanham o BG nesta sexta-feira, é isso mesmo. Surgiram, então, novas imagens, surgiram novas imagens de o Anderson Mota Protássio, de 21 anos. Esse criminoso que a polícia está procurando aqui no estado de Goiás. Em imagens em que ele estava passeando com a família, ou seja, com a companheira, que é uma das vítimas, né? A Ranielle, de 21 anos, e com a enteada, a Ranielle de 19 anos, perdão, Ranielle de 19 anos, e com a enteada, a Geisa, de 2 anos e 8 meses. As imagens foram registradas em Corumbá, de Goiás, no momento em que o Anderson circulava com a família na região central de comércio, ali em Corumbá, de Goiás. E eles vão até uma loja de celular procurar, Olores, capinha para telefone celular. De acordo com as informações da polícia, eles foram, então, até essa loja para comprar, procurar capinha para celular. Isso por volta de 9 horas, 9 e 15 da manhã de domingo, o dia do crime. Ou seja, ele estava passeando com a família, em Corumbá, de Goiás, no dia do crime. Como se nada tivesse acontecido, vamos dizer assim, o clima estava tranquilo, pelo jeito. Ele, aparentemente, estava bem calmo, não tinha nenhuma briga. Ele entra junto com a companheira, tranquilamente, nesse estabelecimento. Olha as capinhas de celular para comprar. O que intriga é que, horas depois, ele teria cometido esse crime, então, em que teria matado tanto a companheira, a Raniele, quanto a enteada, a Geisa Afacadas. Logo depois, foi até uma propriedade ao lado e assassinou, além de furtar um revólver 38, assassinou o fazendeiro, um idoso de 73 anos, e ainda teria tentado estuprar a mulher desse idoso, desse fazendeiro, e ainda atirou contra ela. O tiro pegou no ombro e ela ficou internada no Hospital de Urgências, é a única sobrevivente dessa chacina em Corumbá, de Goiás. Ou seja, logo depois de cometer estes crimes, o Anderson fugiu e a região continua sendo monitorada pela polícia. A polícia agora quer descobrir. Tem algumas pistas e tudo mais, mas até agora nenhuma pista certeira levou até a captura de o Anderson. As buscas continuam, já estamos praticamente no sexto dia, né, que o Anderson sumiu mesmo, na noite de domingo ainda, e a polícia continua procurando esse criminoso que já tem uma extensa ficha criminal. O Joelson tenta parar na imagem do Anderson lá, o momento que dá pra ver o braço dele, porque ele tem uma grande tatuagem na mão, né, a mão direita, né? Acho que ele tem uma grande tatuagem na mão direita. Olha aí, certamente ele pode estar fugindo, usando um blusão como esse aí, ó, mas dá pra ver, porque a tatuagem chega bem próximo aí, as juntas dos dedos aí, ó, essa imagem então de uma loja de celular lá de Corumbá, de Goiás. Então quer dizer, Leonardo, que foi horas depois dele ir aí nessa loja de celular, ele praticou os crimes lá em Corumbá mesmo. Foi sim, Olores, de acordo com informações apuradas pela polícia, logo depois, viu, a mulher dele, mais enteada, voltou pra fazenda, ele continuou na cidade, e o fazendeiro me contou, quando eu estive lá na fazenda, que quem levou ele pra fazenda foi a sogra, e outro detalhe chamou atenção, ela só teria deixado o Anderson na fazenda e retornado para Corumbá, de Goiás, quando tudo aconteceu. Ainda ninguém sabe a história, o motivo dessa chacina na região, na zona rural de Corumbá, de Goiás. E além disso, Olores, o fazendeiro me contou um detalhe interessante, que o Anderson, ele trabalhava mesmo no sol quente, mexendo com gado, sempre com a camisa, com a manga comprida. Ele escondia as tatuagens, dava pra ver somente aquela do braço em que tem a flor. Isso chama muita atenção, já que ele nunca quis usar camiseta e nem camisa de manga curta. Obrigado, Leonardo. Leonardo está em Abadiânia, acompanhando também a desdobramentos dessa investigação, dessa caçada ao Anderson Mota, né, e qualquer informação, ele volta a me chamar.